Música Desde 1988 eu me encontro neste tempo sagrado do gauchismo Começando no acampamento, como acampada E agora como apresentadora do dia 20 de setembro No qual eu estou há 24 anos à frente daquele microfone Este acampamento é o retrato da solidificação Do que é a cultura do estado do nosso Rio Grande do Sul Nesses 35 anos de trajetória de estrada Já levei a declamação aos quatro cantos deste Brasil E lutei ao longo de quatro anos dentro do poder legislativo Para o dia do declamador Dia 15 de dezembro Em homenagem ao nascimento de Darcy Fagundes Um dos maiores expoentes do verso, da interpretação Desde o Rodeio Coringa A poesia gaúcha terruinha, campeira Começa lá nos galpões, em volta de um fogo de chão Aonde não havia toda esta preparação declamatória para concursos A declamação é a forma mais simples do seu retratar Iniciou-se sim com esses homens, essas mulheres De uma forma muito espontânea Contando do seu dia a dia Através da prosa e do verso Fui sempre aquilo que sou Sou sempre aquilo que fui Porque a história não dilui o que a mãe terra gerou Sou brasedo que ficou e acesa permaneceu Sou gaúcha que cresceu Junto aos fortins de combate E já estava tomando mate Quando a pátria amanheceu Música 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 Música